Música Bem-vindo, agora a live pesada, a live pesada agora, live pesada, agora é uma live de peso Olha, o Julião veio pra cá, trazer a notícia do Vitor Hugo exclusiva, e pra gente falar do Fábio Santos também E ele vai utilizar esse corte aqui, esse corte ele vai utilizar no canal dele, na Rubro News mais tarde Então ele vai falar aqui, coloca ele em destaque aí, ô David, que ele vai trazer uma exclusivaça agora Com relação ao Vitor Hugo, vai falar do Gerson, que a gente já falou lá também, repetir pra quem tava aqui E do Fábio Santos, e aí vocês debatem com a galera tudo depois Até porque o Tite, Tite é treinador do Flamengo, já tá definido, Tite é treinador, se apresenta dia 9 Vocês também vão debater isso aí, né, Tite já começa a querer trazer os parças dele, ô David Os parças do Tite, já tá querendo trazer os parças Fala Julião De confiança, jogadores de confiança É, os parças, mas aí pô, com idade avançada não dá Fábio Santos é meio bravo, hein, Fábio Santos não, hein E aí, família, beleza? Fala, David Fala, Julião Seja bem-vindo Estamos aqui no Paparazzo, Rubro Negro 2 Galera, vamos falar primeiro do Gerson A situação do Vitor Hugo foi uma apuração em conjunto lá com o Bruno Castanha Vamos falar aqui só primeiro o Gerson O Mago Castanha, hein, o Mago Castanha Tá fazendo a sintonia, né Mágica, mágica, mágica Você sabe bem que você tá no time Estamos bem, estamos bem lá Julião deu assistência de peito, corta a luz Tá pesado, hein Imagina se tivesse o Mago Cara, o Castanha é um Mago, Mago Quem é Diniz perto de Castanha, que loucura Ninguém Vamos lá, ó, sobre o Gerson A gente apurou ontem, né, eu conversei com o Gabriel O Gabriel também correu atrás pra poder inserir mais clareza das informações Seguinte, o Gerson é um jogador que veio pro Flamengo esse ano Mas tem grandes possibilidades de sair do clube em janeiro de 2024 Há seis meses atrás, quando eu dei a informação E depois ficou bem explícita e evidente Porque se tornou pública a informação De que ele não é mais só jogador do Marcão Que é o seu pai e empresário Ele hoje faz parte do grupo Carlos Leite Hoje não, desde aquela época Ele é um jogador que tem a sua carreira e o seu vínculo com o grupo Carlos Leite O Gerson e também tem vínculo ainda com o seu pai, com o Marcão Eu falava que esse movimento, obviamente Porque quando você vai fazer uma gestão de um atleta Você tem uma luva, você paga pra ter ele no seu time Isso é muito óbvio, né? E o Carlos Leite fez a aquisição, podemos dizer assim, porque não do Gerson E o Gerson, sim, pode sair do Flamengo em 2024 O mundo árabe, tem uma equipe do mundo árabe muito interessada no jogador Vocês sabem que a gente tem umas conversas com o staff Muitos movimentos de situações até empresariais Coisas profissionais do Gerson aqui Já estão sendo movimentadas para que... Falando no negócio do carro também Tipo, ó, quanto é que tá valendo o meu carro aí, tá? Isso, pra caso ele saia, né? Tem outras situações, franquias de situações de lojas de fast food, essas coisas E ele não deve ficar... Ah, é, tem isso também, né? As franquias, né? Tem franquias de situações que talvez ele não ficaria com a gestão Ou pessoas próximas dele ficariam Então isso seria passado por uma determinada pessoa E ele não teria a manutenção desses projetos aqui em curso Porque são franquias estaduais, né? Não é nível nacional Então, isso deve acontecer caso o Gerson saia E tem grandes chances, tá? Tem muitas, muitas chances Sobre a situação do carro também O próprio Gabriel trouxe no Papa 1 E vou pinçar lá aqui no 2 Ele tem veículos, né? Adquiridos Tem amizade com... Consulta apenas, né, Ju? Ainda é consulta no caso, né? Tipo, quanto é que tá valendo? Mas, pô, a gente já sabe que tem alguma coisa na cabeça, né? Claro, você vai perguntar por de nada, assim Não tem muito... Até tem sentido, aliás Não é que não tenha sentido Tem muito sentido E a situação do Vitor Hugo, né? Inclusive, o Castanha trouxe uma informação Do Julião, só pra completar a informação sua Que eu falei também que tem times da MLS interessados Eu perguntei pro nosso amigo lá em comum Falei, vem cá Mas se tiver que... Ele vai pra Europa agora Que tem equipes pequenas da Europa interessados Aí o cara falou Pô, ele tá meio bolado já Meio cansado de Europa Acho que dessa vez ele prefere ir pras Arábias Eu falei... Fiquei sabendo que tem MLS interessado no Gerson também Ele falou que prefere a Arábia Viu, David? É, mas o mundo árabe, né? O mundo árabe hoje é um... O arabão, né? Que o pessoal diz Pra que se esforçar, né? Pra que o Gerson Ele pode jogar, ganhar E jogar mais tranquilo, né? E a liga... Muita intensidade Muita intensidade E a liga Ela é vista por muita gente Devido ao interesse O campeonato árabe hoje Ganhou muita força No sentido de visibilidade Alguns jogadores estão convocados Jogam lá Então não teria a mesma Intensidade de um campeonato europeu Mas a visibilidade continuaria ok Porque é realmente uma liga Que vem crescendo muito Tem grandes treinadores Grandes jogadores na liga Isso aí é inegável E eles pagam muito bem Lá se vivem muito bem Então tem grande chance do Gerson Ir para uma equipe do mundo árabe Em 2024 Mas seria da Arábia Saudita Ou, Júlio? Arábia Saudita, Catar? É, é, é O pessoal ali da... Do... Aurilau Onde está o Cristiano, o Neymar Daquela turma lá, né? A Saudita A Arábia Saudita É a nata da onde realmente Está tendo um investimento maior Então seria equipes dali Sobre a situação do Vitor Hugo Para deixar vocês aí debatendo Uma informação inclusive junto Aliás, a informação até do Bruno Castanha Na segunda-feira Ele trouxe essa possibilidade A gente foi apurar De que o Atlético de Madrid Teria interesse no futebol do Vitor Hugo Eu fui correr atrás com pessoas Com empresários O Vitor Hugo realmente, de fato É um jogador que está Chamando a atenção do futebol espanhol Eu não tenho essa informação A informação do Castanha Que é o Atlético de Madrid Eu tive a informação De que é uma equipe Mas que não é a do Atlético Então respeito o Castanha Que o Castanha é muito bem informado Mas a informação que eu recebi É que equipes de menor expressão Como, por exemplo Não tem o Almeria Que foi o Lázaro É uma equipe como se fosse o Valencia O Vitor Pereira pode brotar lá Como técnico aí no Almeria Pode ir lá Pode ir lá Equipes, por exemplo, como Por exemplo, Real Bet Real Sociedad Atlético de Bilbao Essas equipes Que está em uma prateleira menor Ali dos grandes Inferior Inferior Poderia ser o destino do Vitor Hugo Enfim Não sei se o Flamengo Vai ter interesse em vender Por quanto venderia o Vitor Hugo Acho até que o Atlético de Madrid Se emprega melhor Acho até que seria um destino melhor Para o jogador Que perdeu um pouco de espaço Com o Jorge Sampoli No final da temporada E o engraçado Sampoli enchia a bola dele Enchia a bola dele E depois no final Também parou de usar o jogador Mas também caiu muito de produção É a grande verdade Então o Vitor Hugo É outro atleta Que pode sair do Flamengo Já em 2024 Dessa primeira janela Se não sair dessa janela Possivelmente deve ser negociado No meio do ano que vem Então é isso Perdão, Júlio Que o Flamengo Recusou uma proposta De 20 milhões de euros Não foi, pelo Vitor Hugo? Não foi isso tudo, não Não foi isso tudo, não Não chegou a 20 milhões? É, acho que foi em Lyon Eu não lembro se foi o Lyon Acho que chegou a 12 Acho que foi 15 Por aí, não foi 20, não Não foi isso tudo, não Mas assim Para tirar o Vitor Hugo Do Flamengo Vai ter que pagar mais ou menos isso 18, 20 milhões Eu não sei se o Vitor Hugo É esse cracaço de bola toda Ou se tem esse potencial Ou ele de repente Ele pode crescer Nas mãos do Tite Vamos aguardar Mas o certo É que ele vai receber Propostas também em janeiro E aí Vamos ver se o Flamengo segura Espera valorizar ou não Com o novo comandante De repente vende no meio do ano Mas é uma boa Para vocês debaterem aí Já vou deixar vocês Bem aí Direcionados Com o David Sharp Ali, Carlo Magno E Gabriel Reis Beijo galera Se inscreva no Paparazzo Eu vou passar aqui, Julião Me coloquem destaque rapidinho Que eu tenho que ir para o aeroporto, David Vou lá para a terra do Angelim Valeu, Julio Obrigado pela participação Vamos lá, Gabriel Valeu, Julião Mais tarde Quem não viu aqui Vai ver na Rubro News Mais tarde A gente vai se inscrever Na Rubro News No Paparazzo Rubro Negro 1, 2 E no Antenados na Jogada A gente aí nesse projeto Muito bacana Temos até que lembrar De redirecionar Algumas pessoas Para o Antenados Né, o David Agradecer aqui também 3.100 pessoas na live Hoje a galera Veio em peso aí No redirecionamento Falar do Fábio Santos Para deixar vocês com a palavra Que vocês têm muito a falar aqui hoje Muita coisa para debaterem Tem muitas notícias acontecendo Inclusive foi desmentida a informação De que o Braz não estaria Na coletiva de apresentação Do Tite Porque Eu vou estar lá Eu vou estar lá Mais uma prova Que o Tite está fechado com o Flamengo Quando foi anunciado Que o Braz não estaria O torcedores.com Matheus Leal trouxe Que o Braz não estaria Na coletiva Para não envolver o Braz Com os patrocinadores Pela confusão que ele teve A assessoria do Flamengo Entrou em contato Com o Gabriel Orfão Porque a gente repostou Dando crédito Ao torcedores.com E falaram Olha Não procede Ele vai estar sim Não tem isso não O Gabriel Orfão Apagou as matérias Mas se ele confirma Que o Braz vai estar É porque É porque Desmentiu a situação Do De que ele não Que ele não poderia estar Mas Porque haverá Entrevista e apresentação Então o Tite está contratado Está tudo certo E a outra questão É do Fábio Santos Que me incomoda No Tite Justamente por isso Eu era contra a vinda dele Não que eu não Eu não gosto dele Tá? Posso aprender a gostar Se ele ganhar títulos E me fazer feliz Beleza Somos dois, Papa Mas vamos torcer a favor Não é isso? Se me fizer feliz Beleza Somos dois Assumiu que é torcedor do Flamengo? Não Somos dois Que não gostamos Eu falo Se nos fizer feliz Ele esqueceu Que estava no ar, David Eu sou um torcedor Do futebol bonito Sou um torcedor Do futebol Aí, Alê Ele esqueceu Que estava ao vivo, Alê Ele acha que ele torce Só por News Old Boys Acha que é só News Old Boys Lógico Eu sou um futebol Eu sou um torcedor De um futebol bem jogado Ó, Dela Cruz Eles podem pegar as notícias E debater Ah, Dela Cruz Andrei, eles podem debater Com vocês o Dela Cruz Então a informação que eu tive Apenas foi essa Que ele apresentou o nome De cara do Dela Cruz Fábio Santos Fábio Santos Fábio Santos 38 anos, hein? 38 anos Fábio Santos Só que eles falaram Pelo amor de Deus O Felipe Luiz Está encerrando a carreira Justamente pela idade Não tem como Vai trazer o Não tem como Então acho que vai estar descartado Mas é um jogador É um dos parças dele Que o Tite não siga Por esse caminho dos parças Que é o melhor que ele faz Tem que ir Que eu estou atrasado Para o aeroporto Valeu, meus amigos Olha isso aqui, papo Você está me pregando Olha isso aí, papo Olha isso aí Olha o que o Mac Na track está falando aí Falou que eu sou igual pilhado Aí é problema seu Tamo junto Olha o que 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 Obrigado.